Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos de tudo que tem a ver com o ser humano. Em especial, as questões relativas à saúde e à saúde mental. E hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que os meios de comunicação de massa já começaram a alertar a humanidade sobre isso e as instituições ligadas à saúde estão também emitindo esse alerta, especialmente a Organização Mundial de Saúde, dizendo que os transtornos mentais, as doenças, as patologias ligadas à questão mental estão crescendo exponencialmente em todo o mundo. Taxas de suicídio, taxas de ansiedade, taxas de depressão, todos os problemas relacionados a afeto, sentimento, pensamentos, comportamentos humanos estão chamando a atenção da Organização Mundial de Saúde e das demais instituições de saúde espalhadas por todo o mundo. Nesse contexto, vamos discutir hoje a importância do psicólogo. Como que o psicólogo e como a psicologia, enquanto o ramo do conhecimento humano, podem contribuir para ajudarmos a humanidade, salvarmos a humanidade, que está quase que literalmente perdendo o rumo, desequilibrando-se emocionalmente, comportamentalmente, psiquicamente, psicologicamente falando. Quem está conosco hoje é o psicólogo Pablo Martins, um grande psicólogo de Uberlândia, que está aqui para me ajudar, te ajudar a pensar sobre essa problemática. Qual a importância do psicólogo? Pablo, obrigado por ter vindo ajudar a pensar sobre essa problemática. Eu que agradeço novamente o convite. E você como psicólogo, eu como psicólogo, nós já fizemos várias entrevistas aqui, já foram mais de 100 entrevistas com psicólogos. Eu quero perguntar a sua opinião. Como que a psicologia, ou no plural as psicologias, ou psicólogo, as psicólogas, podem ajudar a humanidade? Bom, eu imagino que de diversas formas, né? Eu acho que essa aqui, por exemplo, é uma delas. Essa iniciativa que você teve a princípio com a revista Fale Mais Sobre Isso, que depois virou um programa de televisão. É uma das... E agora um portal na internet. E agora um portal na internet. Quer dizer, eu acho que é uma grande contribuição que a psicologia está dando, nesse sentido de mostrar a sua cara, de mostrar não só que ela existe, que todo mundo já sabe, mas o que ela pode fazer. Eu acho que a psicologia está em tudo. Se a gente for pensar que em todos os lugares tem seres humanos se comportando, sentindo coisas, pensando coisas, planejando coisas, em todos os lugares que tiverem pessoas reunidas, planejando ações, executando ações, um psicólogo poderia contribuir com o seu conhecimento sobre o ser humano. Então você citou várias coisas, vários dados de patologias que estão aumentando, e a gente ainda é visto como aquele profissional que simplesmente vai receber esse paciente doente, essa pessoa já doente. E essa é uma grande função e uma grande contribuição que a psicologia, a psicoterapia realmente pode dar. Mas vai além disso, quer dizer, o psicólogo poderia e deveria e deve estar fazendo isso em alguns contextos já, isso deve ser ampliado, mas num contexto de promoção de saúde, de prevenção e promoção de saúde. Então nas escolas, nas comunidades de maneira geral, nos bairros, nas igrejas, junto às pessoas que estão reunidas em torno de um objetivo, nas empresas que sempre têm atuação do psicólogo, hoje mesmo as empresas menores já estão contratando psicólogos, nas equipes esportivas, no esporte, no planejamento familiar, em situações jurídicas de adoção, várias de família, o psicólogo pode estar atuando em todas essas áreas. Você falou uma frase aí que me lembrou uma passagem religiosa, segundo a tradição bíblica, Jesus teria dito que aonde tiver dois reunidos em meu nome, lá eu estarei. Aí você falou assim, aonde tiver pessoas reunidas, num time de futebol, numa empresa, numa organização, numa escola, ali poderia estar um psicólogo, favorecendo o relacionamento humano. Mas por quê? Diretivamente, como é que você acha que ele pode intervir? Bom, aí vai depender do contexto, né? O psicólogo poderia intervir tanto, dependendo do grupo, no planejamento de alguma ação, como também na contribuição, na solução de conflitos. Onde tem pessoas, também tem conflitos, né? Seja nas organizações, nas comunidades de maneira geral, na escola, né? E o psicólogo poderia ser e é sempre um grande mediador de conflitos nesses contextos. Então, se já há o problema, o psicólogo pode ajudar na atuação da solução desses problemas, né? Mas pode também prevenir que alguns problemas apareçam, né? E na dinâmica das relações, quando esse problema aparecer espontaneamente, ele também pode contribuir para mediar todos esses conflitos, e fazer com que o grupo siga num caminho mais harmônico. Uma empresa, por exemplo, ela pode vir a quebrar, vamos dizer assim, né? Com o tempo, simplesmente porque as pessoas que comandam essa instituição, essa organização, não se entendem. Mas, por exemplo, assim, rapidamente falando, dentro de uma escola, as questões relacionadas ao aprendizado, disciplina, autoestima, né? Organização para os estudos, o psicólogo pode diretamente ajudar os estudantes nesse sentido, os professores a lidar com a disciplina, as diferenças geracionais entre o professor e aluno, os psicólogos podem enriquecer o espaço, não é verdade? Dentro de um presídio, a violência, né? Entre as pessoas que estão ali encarceradas, as pessoas responsáveis por elas, para não haver uma projeção de poder artificial sobre quem está numa situação de submissão, o psicólogo pode intervir. Trabalhar o estresse nesses contextos, né? Trabalhar o estresse. Muito grande, né? O estresse nas organizações empresariais, a competitividade, atingimento de metas, cobrança, pressão, né? Tudo isso. Liberar as pessoas, ajudar as pessoas a liberarem seus potenciais, dentro das famílias, os conflitos entre cônjuges, né? Relacionamentos entre pais e filhos, né? No trânsito, e aí vai. É, é aquilo que a gente disse no começo, né? Onde tiver pessoas, nós vamos ter questões humanas e a psicologia é a ciência que estuda, né? O comportamento, as emoções humanas. Então, ela pode contribuir de uma maneira bastante significativa. É isso que eu queria que você falasse para o nosso telespectador, Pablo. Por quê? Tudo bem, tem gente, tem conflito, tem relacionamento, tem potencial, tem várias questões, mas exatamente por quê? Explora isso. Ajuda o telespectador a entender. Porque o psicólogo é o cientista do comportamento humano. Bom, você estava falando das escolas, né? Todas essas esferas que o psicólogo poderia atuar, planejamento de maneiras de se estudar, mediando conflitos entre os alunos, entre os professores. E tem um outro aspecto também que eu acho importante, que na discussão dos valores com esses alunos e com a equipe também que trabalha na escola. Nós estamos vivendo um momento de transformação de estilos comportamentais, uma transformação muito rápida e tem ficado muitas dúvidas em relação aos valores. Então, nesse contexto, além dessas coisas já tradicionais, que o psicólogo já está atuando há um tempo em escolas, com problemas de aprendizagem, na prevenção de problemas, de conflitos, na mediação deles, mas também a contribuir com a instituição escolar para que os valores humanos sejam cada vez mais discutidos, mais trabalhados, né? Você falou da penitenciária, na questão da violência e também o estresse que esses ambientes de trabalho, assim como no hospital, você tem o trabalho do psicólogo com os pacientes, né? Na preparação para a cirurgia, a pessoa às vezes não consegue, vai adiando a cirurgia porque ela tem tanto medo da cirurgia que no dia da cirurgia a pressão arterial dela está muito alta. E não se opera ninguém com pressão arterial alta, né? A não ser que seja um caso muito extremo. Então, o psicólogo atuaria nesse contexto com os pacientes, ajudando a comunicar situações difíceis, trabalhando na questão de doação de órgãos, mas também com a equipe que trabalha no hospital por ser um ambiente realmente muito estressante, né? Então, grupos com os médicos, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que essa equipe profissional também tenha um grau de saúde mental adequado para lidar num ambiente tão complicado, né? Na clínica, a gente recebe o paciente já com dificuldades e é importante que, obviamente, tenha esse profissional para acolher todas as patologias que a gente tem visto, e como você disse, aumentando muito nos últimos tempos, né? E a psicologia, muitas vezes, foi vista só por esse lado também, né? Do tratamento das doenças, né? E, não, ela é promoção de saúde também. Então, há pessoas, às vezes, que ainda hoje, com preconceito de não procurar um psicoterapeuta, achando que isso caracterizaria como louco, como alguém que tem problema. Então, o Pablo, que é psicólogo, está nos ajudando a entender qual que é o psicólogo, né? E a psicologia e as psicologias podem favorecer os relacionamentos humanos, né? A Organização Mundial de Saúde tem colocado que os transtornos mentais, que as doenças, patologias, né? Que as dificuldades relacionadas aos sentimentos, pensamentos, comportamentos humanos estão praticamente fora de controle. Crescendo taxas de suicídio, crescendo taxas de depressão, crescendo as taxas de ansiedade. A ansiedade é o mal do século, junto com a depressão. Então, há um desequilíbrio psíquico, psicológico, mental, sentimental, no ser humano. E eu acho que a psicologia é fundamental, é uma das principais profissões, né? Nessa virada do século XX para o século XXI, nesse início do terceiro milênio, para a gente resgatar a humanidade do homem, né? E aí a gente está falando, o papo está falando que o psicólogo nos presídios, o psicólogo em escolas, o psicólogo em organizações empresariais, o psicólogo no trânsito, o psicólogo dentro de hospitais, o psicólogo dentro das famílias, ajudando as pessoas a favorecerem os próprios relacionamentos. E você estava falando sobre o consultório clínico, né? O consultório particular, onde ainda existe algum receio, algum preconceito. Ah, psicólogo é coisa para fraco, psicólogo é coisa para quem está doido. Não, não estou doido, não vou em psicólogo. Isso tem que ser ultrapassado, né, Pablo? É, tem que ser ultrapassado e eu acho que é uma contribuição dos próprios psicólogos, né? Nós temos cada vez mais que ter esses espaços, como você tem criado e permitido que isso viesse, né, ao alcance da maioria das pessoas. O psicólogo também precisa mostrar o que que ele faz de fato, né, e de certa forma é nossa responsabilidade esclarecer isso. Então ainda existe, assim, um estereótipo de que a pessoa às vezes não conta para as outras que faz terapia, né, fala que vai para uma reunião, ou mesmo fala que está no médico, né, por quê? Porque fica com essa ainda, com esse estigma de que é um problemático quem está na terapia e que na verdade quem se aventura, quem, né, se encoraja a buscar a terapia, percebe que é uma escolha muito acertada, porque aquilo ajuda bastante ele a resolver alguns conflitos, a entender algumas coisas que ele já vem talvez há anos se debatendo com aquilo e não consegue entender, criando problemas para ele, às vezes para a família ou no trabalho, e adquire uma coisa que eu acho que é fundamental, que é uma qualidade de vida muito melhor, né? Então a pessoa que procura a psicoterapia acaba de alguma forma se favorecendo com uma percepção clara de melhora de qualidade de vida. Não é uma questão de estar maluco, de estar... Não é nada disso. Pode ser fraco, pode ser problemático, né? Vamos citar exemplos concretos, porque o telespectador, eu sempre recebo e-mails, mensagens, as pessoas gostam muito dos exemplos concretos. Por exemplo, luto, né? Perdeu alguém na família ou não necessariamente perdeu alguém na família, perdeu alguém, ou perdeu um emprego, ou perdeu até um objeto querido, isso gera o processo de luto, perdas. Existem vários, né? Também várias perdas dessas de luto, né? Você falou, né? Parece uma pessoa querida. Tem vários tipos de pessoas. Uma coisa é você perder um pai idoso, outra coisa é você perder um filho, né? Sim. Um impacto ainda maior, quer dizer, para aquela pessoa, às vezes, né? Um parente, o marido, a esposa. E aí a perda de hoje dialoga com outras questões que vêm desde a infância, que vêm passando pela adolescência, outras perdas que pareciam estar bem resolvidas, mas que de repente, em função da perda do presente, a perda do passado, volta com tudo. E é possível que isso aconteça. Um psicólogo pode ajudar a pessoa ou se não, a pessoa tem um medo de dirigir uma fobia em relação ao trânsito, sabe-se lá por quê? O psicólogo pode ajudar. Quer mais de exemplos? Fobias várias, né? Não só de dirigir, mas a pessoa, às vezes, não viaja de avião e se limita bastante, então, só com empregos que precisam de... Prejuízo profissional. Prejuízo profissional. Como o lazer de viagens, deixa de conhecer lugares, porque não viaja de avião. Ou se não, está dentro da empresa e é subordinado a um supervisor, a um coordenador, a um chefe e não consegue trabalhar de forma tranquila em relação a uma situação de submissão ou não consegue se fazer entendido no ambiente de trabalho em função de uma timidez ou em função de uma agressividade que não se sabe porquê é tão agressivo nos relacionamentos. São todas questões, essas que você está colocando, questões, algumas bastante específicas, né? Como as fobias, um transtorno de ansiedade específico, mas tem uma outra coisa que as pessoas se favorecem muito com a psicoterapia e que, de certa forma, permeia quase todas as queixas que a gente recebe, que é essa autoestima rebaixada, uma dificuldade de acreditar que é capaz tanto de encontrar um parceiro quanto de ter um emprego bom, de passar em um concurso, de passar numa entrevista de emprego. Talvez isso seja, né? Uma coisa mais aniquilante para o ser humano, né? Você ter... E nós, como psicólogos, nós vemos ali diante dos nossos olhos a capacidade da pessoa, existe, ela é inteligente, ela é capaz, mas talvez passou a vida inteira sem conseguir acreditar nisso, né? E não tem noção de quantas coisas perdeu ao longo desses anos todos, né? Então, isso é muito comum, né? Tem essas queixas mais específicas, né? Não, mas sim, por exemplo, você me fez lembrar de um caso, aliás, de outra questão também que, às vezes, está ligada a muitas problemáticas no comportamento da pessoa, que é a carência, pessoas extremamente carentes, que não conseguem se sentir amadas, mesmo quando são amadas, e nem todo o amor do mundo as alimenta, porque não conseguem, né? Sempre estão se sentindo falta de algo e não sabem que falta essa, não sabem que sentimento de vazio é esse, né? E aí, isso destrói relacionamentos, porque a pessoa passa a ser pesada em relacionamentos, ciúmes, né, Pablo? Ciúmes... Ciúmes... Ciúmes descontrolado, não só em relação a pessoas, mas em relação a animais, em relação a objetos, em relação a roupas, em relação a apego desmedido também, Então, eu acho que nós citamos vários exemplos aqui, né? Dependência química... Sim, dependência química... Em relação a drogas lícitas ou ilícitas, né? Sim, outros transtornos, né, que causam muitos comprometimentos, tipo, transtorno obsessivo compulsivo, né, causa muita limitação para o indivíduo, né? Em algumas instituições com transtornos ainda mais comprometedores, né, do desempenho, esquizofrenia... Sim, né? Aí nós temos aí uma... A eclosão de uma doença, a possibilidade de estar encarando a finitude da vida, porque chega numa... Às vezes, chega numa idade avançada, aí perde o sentido, a síndrome do ninho vazio, os filhos saírem, os pais ficaram em casa, né, entristecidos com o crescimento dos filhos, que deixa o ninho vazio, e aí chega numa terceira idade cheia de dores, sofrimentos, e é possível que o consultório ajude a pessoa, né, e isso trazer angústia, trazer ansiedade, que isso tudo se espera de uma pessoa normal, não é algo patológico, né, se a pessoa mudar de cidade, de emprego, vai deixar famílias, amigos, ah, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Bom, em um certo nível, é normal e mostra o grau de saúde que você tem, se você não estivesse ligando para as pessoas que estão ficando, para o lugar que você morava, e que era problemático, né, então, isso também ajuda, quer dizer, esclarecer à pessoa que o que é realmente está um pouquinho fora da média e que deveria ser cuidado, mas as coisas que também a gente precisa aprender a lidar porque são do cotidiano, são normais. São elementos naturais da condição humana, o entristecimento, a dor, a perda, né, o medo da perda, etc. Agora, quando isso sai da média, promove, provoca um prejuízo pessoal, né, que se repercute ou se reflete nas relações familiares, nas relações profissionais, é o que você disse anteriormente, há uma perda de qualidade de vida e o psicólogo pode ajudar a pessoa a resgatar essa qualidade de vida, mas pressupõe que a pessoa tenha coragem ou seja orientada, porque às vezes ela tem coragem quando tem orientação, basta procurar um psicólogo, né, basta procurar um psicólogo, basta marcar uma consulta, procedimento normal, ter uma primeira conversa e a partir dessa primeira conversa fazer uma avaliação, uma primeira conversa, uma segunda conversa, aí o profissional vai ajudar a pessoa a entender se precisa continuar o processo ou se não. Como que os psicólogos e as psicologias podem ajudar os seres humanos? Em um mundo em que a Organização Mundial de Saúde cada vez mais alerta as pessoas dizendo que as taxas de depressão, as taxas de suicídio, as taxas de ansiedade, os problemas relacionados a sentimentos, pensamentos, comportamentos humanos estão fora de controle. Todo dia tem uma notícia no sentido de que a depressão está crescendo muito, a ansiedade, etc. E o papo está aqui para nos ajudar a pensar sobre como que o psicólogo, nas instituições, nas escolas, nas organizações, junto às famílias, em todo quanto é espaço, todo espaço humano, o psicólogo é muito bem-vindo, né, papo? É disso que a gente está falando. Mas a gente discutiu nos dois primeiros blocos a atuação dele no mercado, em organizações, instituições, consultórios. Mas em relação às políticas públicas, como é que você enxerga isso? Bom, a importância é tão grande ou maior ainda. As políticas públicas, a pessoa pode dizer que gosta ou não de política, mas são pelas políticas públicas que as coisas são planejadas e executadas. Então, o psicólogo, ele pode atuar também de várias maneiras. Alguns exemplos, né? No próprio planejamento do trânsito, né? Você estava dizendo, né? A escolha de se fazer um tipo de mudança no trânsito, mais praças em determinados lugares, plantio de árvores em determinados lugares, tudo isso pode ter a ajuda do psicólogo, olhando essa questão da qualidade de vida naquele lugar, barulho demais naquele recinto, o que favorece ou não a pessoa respeitar uma sinalização ou outra, isso tudo tem a ver com o comportamento humano. Essa parte é muito importante, o que favorece ou não a pessoa respeitar a sinalização. Isso não é uma questão só de engenharia, e não é uma questão só do mundo jurídico, a lei, a punição, porque isso repercute no comportamento. Sim, quer ver uma outra coisa que acaba vindo de mãos dadas com essa? O planejamento de políticas sobre o meio ambiente. Quer dizer, o que determina uma pessoa jogar o lixo na rua ou mesmo nessas lixeiras que em alguns lugares da cidade hoje já se faz a experiência, grandes lixeiras de plástico que o caminhão, na minha rua, por exemplo, tem. E eu percebo algumas pessoas ainda colocando saquinhos de lixo nas próprias portas de casa com talvez preguiça de atravessar a rua que a lixeira está do outro lado, está a 20 metros dela. Quer dizer, tudo isso o psicólogo poderia ajudar com pesquisa para entender como que eu vou aumentar a chance das pessoas reciclarem o seu lixo, terem a consciência para a reciclagem. O que motiva ou não motiva um ser humano. Exatamente, quer dizer, não adianta eu simplesmente lançar a ideia, eu preciso acompanhar e oferecer para essas pessoas e esse ambiente condições para que aquilo seja executado. Então, planejamento de meio ambiente, de trânsito, na saúde nem se fala, nas situações de saúde da família, que hoje é muito comum, no planejamento junto ao pré-natal, na gravidez, instruindo pais e mães de como lidar com a criança. Campanhas públicas de incentivo aos jovens a usarem preservativos, campanhas públicas de incentivo aos jovens de resistirem às tentações das drogas lícitas ou ilícitas. Prevenir doenças sexualmente transmissíveis, prevenir outras doenças que são, que eles têm menos medo, que é diabetes, hipertensão, que hoje a gente vê as consequências graves na vida adulta quando você tem crianças e adolescentes obesos com hipertensão ou mesmo com diabetes, pessoas que muito jovens dependem depois de hemodiálise. Então, quer dizer, tudo isso é comportamento e o psicólogo pode ajudar nessas prevenções todas na área da saúde. Na área da educação, nós já falamos, dos valores, semana passada, não sei se as pessoas acompanharam, o ministro da educação disse que quer o estudo de ética nas escolas agora. Não sei como isso seria feito, como incluiriam isso no currículo. Mas, de fato, não só a psicologia, mas a educação de maneira geral, a pedagogia, filosofia, filosofia, mais do que nunca a sociologia, mais do que nunca precisa ajudar esses jovens a pensar o mundo de uma maneira um pouco mais positiva para todo mundo. Uma coisa é clara, Pablo, a humanidade conseguiu atingir patamares de desenvolvimento tecnológico bastante consideráveis. Tecnologias não nos faltam. Nós temos aí tecnologias físicas, temos tecnologias, ondas, celulares, temos uma série de... Robôs que operam. Robôs que operam. Nós temos uma série... Robô em Marte, nós estamos aqui falando de um robô lá em Marte, que tem sonda espacial e não sei o que, satélite rodando ao redor da Terra, etc. Aliás, muito lixo espacial já ao redor da Terra. Em termos tecnológicos, nós estamos indo bem. Mas em termos de comportamento, é o comportamento humano que tem destruído o mundo, que tem destruído o meio ambiente, que tem gerado violência, arrastões nas praias do Rio de Janeiro, conflitos políticos, radicalidade política, pessoas que se odeiam simplesmente porque carregam bandeiras políticas diferentes e não se ouvem, não dialogam, não entendem o que o outro está dizendo. Pessoas com indisposição à conversa, ao diálogo, a se abrir ao que o outro está pensando. Isso aí não é da tecnologia propriamente dita, física, mas é do comportamento, sentimento, pensamento humano. E aí é o psicólogo, aí é o filósofo, aí é o sociólogo, que podem contribuir. É, o individualismo, como a gente tem ouvido em todas as discussões, cada vez maior, um exemplo, no meu bairro, estão construindo um corredor de ônibus. e eu já ouvi muitas pessoas reclamando, primeiro das obras que de certa forma tumultuam o trânsito, mas dizendo que o corredor de ônibus vai tirar muito espaço dos carros, né, e vai mesmo, porque o ônibus é grande, ele vai ficar numa faixa. O ônibus carrega 60 pessoas. Exatamente, as pessoas esquecem disso, que o transporte que vai tirar o espaço do teu carro, que normalmente você anda sozinho, está carregando 50, né, quer dizer, isso é uma falta de sensibilidade para o pensamento coletivo, para a coisa pública, que o psicólogo também poderia contribuir, né, desde muito cedo nas escolas, mostrar esses detalhes que parecem pequenos e mínimos, mas que fazem toda a diferença. E que por não estarmos atentos a eles, faz a gente chegar no final do dia e suspirar profundamente, dizer, mas está difícil o mundo, está difícil a vida, mas você esqueceu que ao longo do dia você priorizou só as suas coisas, você reclamou da obra que estavam fazendo o corredor de ônibus, né, porque vai ficar mais apertado você passar com o teu carro, né, então, quer dizer, nós reclamamos do mundo de como ele está e fazemos muito pouco para que as coisas realmente melhorem. Mas aí, Pablo, deixa eu te fazer uma pergunta, nós temos um minuto para finalizar o programa, mas eu quero que você pontue nesse sentido. Os psicólogos não estão também meio tímidos? Não deveriam se colocar mais, avançar mais nesse espaço que é deles, né, e assumir com propriedade esse espaço, falar, peraí, o psicólogo precisa opinar sobre isso aí, né, é necessário um psicólogo nessa escola, nesse presídio, nessa secretaria de planejamento urbano, é preciso que o psicólogo também, você acha que está faltando uma certa agressividade ao psicólogo em termos profissionais? Como é que você enxerga isso? Eu acho que sim, eu acho que nós estamos ainda, como você usou bem, muito tímidos, muito recolhidos nessas nossas possibilidades todas de atuação. E o psicólogo precisa, sim, ganhar voz e ocupar esses espaços, levantar, né, questões, aparecer mais, fazer publicidade do teu trabalho, por que não, né, às vezes as pessoas ficam, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso anunciar o meu trabalho? Posso fazer um folder? Posso dizer, fazer um site, um blog, conversar com as pessoas? Não só pode como deve, né, as pessoas vão conhecer exatamente o que os psicólogos fazem com a gente dando esses exemplos, com a gente aparecendo, dialogando com elas, né, Claro, dentro dos seus limites éticos que todos nós aprendemos, né, mesmo na faculdade, nas disciplinas de ética, mas é importantíssimo que o psicólogo coloque a sua ação, o teu ofício à disposição das pessoas, à disposição da sociedade. Não há nada mais ético do que isso, quer dizer, você mostrar que existe uma profissão que pode contribuir. Nós não resolvemos todos os problemas, quem der, né, mas nós podemos contribuir assim como as outras profissões. Ocupando um espaço que é dele por direito, por formação, por propriedade técnica e domínio de um conhecimento sobre o comportamento humano. Exatamente. Pablo, obrigado pela sua grande participação. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo, divulgando os conhecimentos da psicologia e mostrando como que a psicologia pode ajudar a humanidade. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Bom, tem dois telefones, né, 3234-7130 e o 9684-7130. Legal. Precisando de ajuda, está aqui o Pablo como psicólogo para orientar, né, no que pode ser feito. Eu agradeço a sua participação também, agradeço a sua audiência, assim como eu estou, né, sou muito grato pela presença do Pablo. Gostou do programa? Compartilhe o link, entre lá no falemaissobreisso.com.br, que é o portal de psicologia que, assim como o programa Fale Mais Sobre Isso, está lutando para que a psicologia cresça, apareça e ajude os homens em suas relações, em seus relacionamentos. Entre também no site do canal da gente.com.br, no Facebook do canal da gente, no Facebook do Fale Mais Sobre Isso e vamos fazer isso, divulgar, né, ao máximo esses conhecimentos. Agradeço ao Center Dr. Emanuel Crozara, que é onde gravamos o programa. Aqui você encontra psiquiatra, psicólogos, encontra geriatra, médico do esporte, encontra dermatologista, vem aqui, conhecer aqui, você vai ser muito bem tratado. Até semana que vem em mais um Fale Mais Sobre Isso. Obrigado. Fale Mais Sobre Isso.